Chegamos ao vídeo 200! A grande conquista disso tudo é que nós temos 249 inscritos, ou seja, é mais de um por dia. Obrigado por você fazer isso por esse canal. Você é uma peça importante para isso acontecer. É um reconhecimento de que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado, Líder 360! A pergunta é, estresse é bom ou é ruim? Se você pudesse medir o seu nível de estresse de menos 10 a mais 10, em que nível está o seu estresse hoje? Será que eu preciso do estresse para viver? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo essas perguntas que eu te fiz, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estresse. A primeira vez que estresse foi usado nesse contexto de um fenômeno ligado a um estado emocional foi usado pelo médico austríaco Hans Selye em 1936. E o que o Hans Selye diz sobre o estresse? Estresse é uma resposta psicológica, comportamental, fisiológica, que surge quando nós estamos procurando ajustes para nos adaptar às pressões internas e externas. E essa resposta é necessária para que possamos enfrentar perigos, obstáculos, desafios. A resposta do estresse é muito importante. Como educador físico, e isso é uma das coisas que me chamava muito a atenção, e eu fui ver isso tudo, como é que funciona o crescimento do músculo? Se você faz musculação, o crescimento do músculo funciona. Você faz atividade física, a musculação, estressa o músculo, micro lesões acontecem, e nessa recuperação o músculo cresce. Você vai fazendo isso repetidas vezes, por isso tem uma hipertrofia muscular. Estresse é algo interessante. Vamos falar do mundo corporativo, isso aí está dentro de uma atividade física, tudo bem. Mas vamos falar do mundo corporativo, quais são os sintomas do estresse, desse estresse que é causado pelo excesso de coisas. O primeiro sintoma de estresse é o sintoma muscular. Dor no pescoço, dor nas costas, os ombros cansados, tensão nos maxilares, pálpebra mexendo, você já teve essa sensação? De repente seu olho começar a pular, papapapá. E é interessante que o nosso corpo é perfeito. Quando nós estamos em alto nível de estresse, dentro do problema, o nosso corpo é o primeiro a apresentar respostas. Esteja atento às respostas que o seu corpo vai entregando. Respostas fisiológicas, respostas musculares. O segundo sintoma de estresse são os sintomas vegetativos. Eles atacam o seu sistema nervoso autônomo. Intestino preso, sensação de falta de ar, palpitação. Você respira, parece que o oxigênio do planeta sumiu. E você não tem mais o que fazer. E o terceiro sintoma de estresse são os sintomas mentais. Impaciência, mau humor, irritabilidade. Aquele descontrole emocional, de repente explode de raiva. Crises de choro, insônia. Agitação no sono. Isso são sintomas mentais. Está tão intrínseco esse estresse mental que você não consegue desvencilhar. Ora, você está de bom humor, de repente está de mau humor. Essa inconstância nos estados emocionais é um sintoma mental de estresse. Esses sintomas podem vir separadamente. Você pode ter um sintoma de estresse muscular, estresse vegetativo, estresse mental. Ou pode vir os três, numa bomba só. Eu estou falando isso tudo para você pelo simples fato, líder 360, de que você é um manobrista desses estados emocionais. E o estresse, ele se bem administrado, ele é importante. Ele te deixa preparado para enfrentar os perigos, te deixa preparado para uma reunião, te põe num estado emocional adequado. Viver no estresse, essa sensação de acordar cansado, a voz da pessoa já te irrita, passando mal, intestino preso. Tudo isso, viver desse jeito, se torna um problema realmente de saúde. E olha, vou falar para você. A maioria dos líderes, nesse exato momento, ele quer trocar de empresa. O que o líder 360 faz? Ele identifica esse momento que ele está vivendo. Ele coloca um tempo nisso aí. É temporal o que ele está vivendo. Se houver a necessidade, ele busca o apoio de um coach. Ele busca o apoio do seu diretor. Ele busca recursos para poder realmente organizar e diminuir esses níveis de estresse. E entender que o estresse é importante. Ele me coloca num estado de prontidão, de alerta, de funcionamento. Nós vamos falar mais para frente sobre funcionamento otimizado. Eu não posso super funcionar. Eu vou falar disso mais para frente. Mas eu entendo que é temporal esse estresse. Busco os recursos para sair dele. E então eu ponho ações massivas para que eu possa alcançar os meus objetivos. Líder 360. Estresse é importante. Qual é o nível que você vem vivendo do seu estresse? De menos 10 a mais 10. Qual é o nível do seu estresse? Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos. Ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com na descrição desse vídeo tem o meu e-mail. E eu espero você com as suas perguntas lá. Aproveita e já dá um like nesse vídeo aqui. Deixa seu joinha nesse conteúdo. E compartilha com as pessoas que você acredita. Você conhece alguns amigos, alguns líderes que estão vivendo um momento de estresse muito louco. Compartilha esse vídeo com ele. Talvez ele vai identificar alguns sintomas e vai poder tomar ações importantes para sair desse estágio. Muito obrigado por me acompanhar nesse conteúdo. Estamos nos 249 inscritos nesse vídeo. É uma alegria muito grande. Esse projeto só tem crescido. Eu tenho recebido comentários importantes, e-mails importantes. O meu e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Manda para mim seu e-mail. É uma honra para mim poder respondê-lo. Um abraço e a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.